Fala pessoal, aqui é o Leonardo e olha de hoje, altos níveis de poluição encontrados no ponto mais fundo da Terra. Vamos ver. Bom, nenhum lugar mais remoto do planeta conseguiu escapar da poluição. Pesquisadores britânicos encontraram níveis muito altos de poluentes orgânicos persistentes, ou uma sigla P-O-P-S, que incluem certos pesticidas e gases eliminados por incineradores industriais. Em duas das fendas oceânicas mais profundas da Terra, simplesmente as fendas, as fossas das Marianas e de Kermadec, ambas no Oceano Pacífico e ambas com profundidade superior a 10 mil metros ou 10 quilômetros. Então olha só onde a poluição está chegando. Então o ser humano está poluindo a Terra, está detonando a Terra, por isso que nós temos que correr para Marte. Vamos lá, Marte. Marte nos aguarda. E isso foi agora, foi produto, enfim, de um estudo que saiu agora na revista Nature, nossa, terça-feira, se não me engano, passou. Hoje é que dia? Hoje é quinta? Hoje é quarta, né? Quarta-feira, então foi ontem. Enfim, hoje é dia 15 de fevereiro de 2017. Então o estudo saiu anteriormente. Na fenda mariana, eles eram 50 vezes mais contaminados que os encontrados no rio Liaorri, não sei, um dos rios mais poluídos da China. Ou seja, a concentração desses poluentes a 10 mil metros de profundidade na fenda mariana, um dos pontos mais inóspitos, menos explorados, onde tem criaturas sinistras, né? Enfim, tem um documentário, tem documentários aí, você pesquisa fósseis mariana, é muito interessante. A poluição lá é 50 vezes mais intensa do que no rio mais poluído da China. E olha que a China é especialista em poluição, igual você imagina a quantidade de poluição a 10 mil metros de profundidade. Então os peixinhos, bichos que vivem lá que não tem nada a ver, estão morrendo, estão sofrendo, porque alguém a 10 mil metros, lá em cima a 10 mil metros, está jogando lixo, é brincadeira. Mas é alarmante. E aí um dos pesquisadores, um dos responsáveis aí, o Jameson, acho que é isso. Ele fala assim, ó, o fato de termos encontrado níveis extraordinários desses poluentes em um dos mais remotos e inacessíveis habitats da Terra, realmente traz à tona o longo e devastador impacto que a humanidade está tendo no planeta. Ainda não sabemos o que isso significa para o ecossistema e entender essa questão será o nosso maior desafio. Ou seja, o ser humano realmente está complicado, cada dia mais destruindo a sua própria casa. Bom, fica aí como reflexão, mas se você lembrar que o plástico está onipresente na nossa vida, e o plástico não é degradável, demora 100 ou mais anos para se decompor na natureza, e a produção dele é toneladas ou mais, não sei, imagina, toneladas, toneladas por dia são produzidos de plástico. Esses plásticos que são derivados de petróleo, demoram 100 anos para se decompor naturalmente. Você imagina um estrago a longo prazo que isso vai ser. Fora as ilhas que já se formaram em oceanos, tem então, e no alto mar, devido às correntes marítimas, enfim, quase como um redemoinho, né, você tem lixos que se concentram ali, não conseguem sair, dispersar, porque as correntes fazem tipo um vórtice e por aí vai. Então o negócio está feio. Pessoal, é isso, é uma coisa rápida. Se inscreva no canal, dá um like no vídeo para ajudar aí, deixe os comentários e até em breve. E aí Tchau, tchau